O Estado do Coma na zona, não há mistério na zona Muitos levam na lona, com a crise na zona O que mudou, mudou, para o nosso bem não foi Egradação de coração, toma conta da zona O Estado do Coma na zona, não há mistério na zona Muitos levam na lona, com a crise na zona A coisa fica feia, quando expresso na teia Patrulha e bagunça, toma conta da zona Nada muda na zona, o mesmo filme, o mesmo drama Enchubalhando, vai explodando, toda a gente da fronha Fazendo a noite medonha, deixando gente de coma Nesse país destacado, sou parado por lei Aqui a lei é figura, pagando o povo de sura Aqui nada por dura, só balfe e arma circula Vida louca na zona, matando a vida na gula Queda droga no alfa, toda a gente acumula O Estado do Coma na zona, não há mistério na zona Muitos levam na lona, com a crise na zona O que mudou, mudou, o nosso bem não foi Degradação, exploração, toma conta da zona O Estado do Coma na zona, não há mistério na zona Muitos levam na lona, com a crise na zona O que mudou, mudou, o nosso bem não foi Degradação, exploração, toma conta da zona A Ordem do Exor, toma conta da zona Ninguém dorme na zona, quando tudo vem à tona Só vejo maratona, ninguém ganha na zona O Estado do Coma na zona, desagrado, sou como o cardumo sem rumo O Estado do Coma na zona, não há mistério na zona Muitos levam na lona, com a crise na zona O que mudou, mudou, o nosso bem não foi Degradação, exploração, toma conta da zona Mandou-me barata, ressacando o meu povo Só a vira e matouza, que alegam-me a pouco Tudo é por cento, trabalha, o ordenado emagrece Quinto é por cento, como dorme, onde calha parece Toda zona é renegada, só do crime abastente Meia zona está de cana, também está sem gana Sem verdura, nem fruta, sem casa, nem praia Onde é que vamos parar? Ninguém vive do ar, só vou criar mais reclusos Com pouca fé para intrusos Manda bala na zona, é atração nacional Está em todo o canal, lista é marginal Rebaixando o meu povo com moral animal Apavorado não fica, eles são todos culpados Eles condenem o lar, o povo sobe por cá Eles vivem na boa, nós vivemos de sorba De intúria e de obra Está em todo o coma na zona, não há mistério na zona Muitos levam na lona, com a crise na zona O que mudou, mudou, o nosso bem não foi Degradação, exploração, toma conta da zona Está em todo o coma na zona, não há mistério na zona Muitos levam na lona, com a crise na zona O que mudou, mudou, o nosso bem não foi Degradação, exploração, toma conta da zona Está em todo o coma na zona, não há mistério na zona Muitos levam na lona, com a crise na zona O que mudou, mudou, o nosso bem não foi Degradação, exploração, toma conta da zona E aí E aí Tchau, tchau.